A próxima quarta-feira, dia 5 de dezembro de 2018, será um dia histórico para Parnaíba. Quando o relógio marcar 23 horas e 59 minutos, será desligado o sinal analógico de televisão. Com isso, apenas os canais digitais, com imagem em alta definição e som de cinema, estarão disponíveis para a população. A mudança também atinge as cidades de Ilha Grande do Piauí e Araioses, no Maranhão. O sinal analógico vai ser desligado no dia 5 de dezembro. Então, a programação da TV aberta vai ser transmitida apenas pelo sinal digital. Por isso, você precisa se preparar o quanto antes. Prepare o seu televisor com o kit conversor para não ficar sem ter a programação da TV aberta. Beneficiários de programas sociais do governo federal, como Bolsa Família e outros, puderam receber um kit com antena e conversor de TV digital gratuitamente. Mais de 15 mil equipamentos como este foram distribuídos e alguns deles estão sendo montados por antenistas cadastrados pela própria Seja Digital. O beneficiário que tem dificuldade de fazer a instalação, ele pode solicitar que a nossa equipe de profissionais vá até a sua residência. Se direcione até o ponto de retirada ou até o CRAS mais próximo, dá o nome e o telefone e a nossa equipe entre em contato com essas pessoas, marcando o dia e o horário para fazer a instalação. Os kits são necessários apenas para televisores de tubo ou tela plana fabricados antes do ano de 2010. Maiores informações podem ser obtidas através do número 147 ou pelo site www.sejadigital.com.br. E aí E aí